Música 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 E o seu adversário no glória vermelho, representando a laranquante, o Roger Mando! Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pará, Rocha! Chega o seu assento! Sem contar o jogo do jogo, beleza? Primeiro round, Rocha! Faça o ar! Fica o ar, Rocha! Vai no fechadinho, Delé! Fica o ar! Cuidado, cuidado! Fica o ar! Fica o ar! Fica o ar! Só a mão, só a mão! Fica o ar! Fica o ar! Fica o ar! Bota a cabeça azul! Bota a cabeça, bota a mão lá no corpo, só nele por cima. Sai pra trás, entrou na combate. Isso! Entrou, bateu. Entrou, bateu, gente. Entrou, bateu. Pessoal do ladinho não, a gente vai espalhando. Joga à esquerda, você sentia a distância. Só se joga. Isso! Vai, lele. Gona a resposta dele. Fica, lele. Fica, lele. Fica, lele. Fica. Fica, lele. Fica, lele. Vai, bota, se tome e responde. Acessado, impõe mais a nossa tarde para os votos, lele. Vai, vai. Acessado. Acessado. Pobô, quero a resposta na hora, lele. Acessado. Vai, bota a distância. Bota a distância. Aperta na porta. Aperta na porta. Bota, bota, lele. Vai, bota, por que Amor? Bota a respostra, lele. Foi mais cheio dele, lele! Foi mais cheio dele, lele. Foi mais cheio dele, lele. Aí a фотографト, lele. Morena, essaちゃん, treino! Tanto para, tanto para, tanto para. M Turnpake você, mete, chão. Essa situação. Boa! Boa! Aí. Segundinho. 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Segunda. Deixa a bola do meu dinheiro. Eu posso ter. Oi! Seu Jeff patense, seu dedé. Aí! Isso! Isso aí! Segunda. Seu dedé. Segunda também! Abusão está no mundo em cima Com o dedo. Bota a porta dele! Sai daí! Sai! Sai movimentando, ele aí! Quero ver o corpo em cima, tá aí! Pula a cabeça do outro! Pula a cabeça dele aí! Pula a cabeça do outro! Vai! Vai! Pula a cabeça do outro! Vai! Boa! Boa! Cadê seu tempo? . Isso! Boa! Basta em cima! Basta em cima! Basta em cima! Basta um pouco de mais cima dele aí! Mais rápido, seja rápido, seja rápido. Manda morrer na barriga dele, cara. Mais de cima. Só tem que ir segurando mais que o chubarim. É isso. Tá bom, tá bom. Pegando o gol. Pegando o gol, porra. Mais queixado, você não vai. Mais de cima. Boa! 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 Vai dos alimentos! Esquece! Teste o presente de que me sente com o resto de cada lindade. Fazes suas coterências. 3. 3. 3. 4. Diga, 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 diga! Tira, 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 tira! É porra, velho! Não é porreca! Vai ser, mas eu não sou a Mar, não precisa mais. Viva, velho! Agora ele vai mais difícil. E chega em baixo. Agora ele vai mais difícil. Agora ele vai mais difícil. Ele vai mais difícil. Trabalha. 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 Embaixo. Embaixo. Não seja a cabeça. Vai. Boa. 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 Acher tá na lateral dele. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Bora. Boa. Detour. Muito bom. Voltinho. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso.